Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de protocolo de limpeza de pele personalizada em pele com elasma com os produtinhos da Element Clinical. Personalizei, trouxe essa pele que aparece muito em consultório pra gente, né? Então espero que vocês aproveitem esse vídeo e bora lá começar! Na primeira etapa, que é a etapa de higienização, eu vou usar o Cleanser Gel Arras, que tem os benefícios do ácido glicólico pra remover as células que já estão em processo de renovação. Contém também Exfolative, que também favorece a renovação, suaviza e hidrata a pele. Tem o Xilitol, que vai ajudar a reter água na pele pra manter hidratada. E aqui eu vou fazer um processo diferente. Eu vou potencializar a ação desse sabonete acrescentando um peeling. Eu vou colocar aqui o Lumina Face Peel Arras. Ele contém ácido lático e ácido glicólico. Contém também 5% de ácido tranexâmico e 5% de ácido fítico. Misturo o sabonete e o peeling em um potinho e depois espalho sobre a pele, massageando. E pra obter os benefícios dos ativos, eu vou deixar agir por cerca de 5 minutos. Eu fiz essa mistura pra ter, além da higienização, a uniformização da pele também. Porque o ácido tranexâmico e o fítico, eles diminuem as manchinhas. Então nós já podemos começar a tratar esse melasma desde o primeiro passo da limpeza de pele. Depois de agir os 5 minutinhos, é só remover com algodão, umedecida em água. Agora, pra afinar a pele, eu vou usar o Cristal Exfol, que é um esfoliante físico. Mas tá, esfoliar a pele com melasma? Vamos lá. Tudo depende de como está essa pele e como que é esse esfoliante. Esse que eu escolhi, ele tem uma esfoliação suave, então não vai gerar irritação. E fazia muito tempo que essa minha paciente não fazia limpeza de pele. Então eu quis potencializar o afinamento da capa córnea, pra conseguir extrair melhor os comedões depois. E quando eu aplico o esfoliante físico, eu aplico com a mão bem levinha mesmo, pra ser o mais gentil possível com essa pele, focando nas áreas mais espessas, como nariz e queijo. No Cristal Exfol, nós temos os lipo hidroxiácidos, que vão contribuir pra hidratação da pele. Tem esferas de marfim vegetal, que remove as impurezas, sem gerar irritação. E tem também um complexo de óleos essenciais, lavanda e alecrim, que tem propriedade relaxante, antioxidante e revigorante. Eu apliquei uma pequena quantidade e massageio bem levemente. Depois de remover por completo o Cristal Exfol, agora eu vou usar a solução hidrapermeadora. É um produto que eu tenho gostado bastante. Essa solução foi desenvolvida pra potencializar a ação dos ativos. E a minha estratégia aqui foi usar antes do emoliente, justamente pra que eu tenha um resultado ainda melhor na etapa de emoliência. O que vai facilitar a minha extração. Esse produto contém ureia, que hidrata profundamente, restaura a barreira cutânea. Tem o hidrovanse, que retém água, restaura o equilíbrio hídrico da pele. E tem o transcutol, que é um agente permeabilizante. Basta aplicar em todo o rosto e não precisa remover. Logo em seguida, nós vamos fazer a dupla emoliência. Eu vou usar o emoliente cream, que vai amolecer os cravinhos, deixar a pele mais maleável. Os principais ativos desse produto são xilitol, aloe vera e óleo de oliva. O xilitol vai hidratar, aloe vera vai acalmar a pele e o óleo de oliva vai amaciar, trazer mais sensação de conforto mesmo pra essa pele. Um pouquinho desse produto já rende demais. Tem uma espalhabilidade muito boa. Então eu faço uma camadinha e depois eu vou ocluir com uma máscara desidratada, que está embebida no emoliente fluido. Os dois em conjunto preparam a pele pra extração muito bem. E tanto o creme como o fluido são seguros pra todos os tipos de pele. Coloco a máscara e deixo agir por 10 minutos junto com o vapor de ozônio. Agora eu vou deixar aqui também uma dica. Na pele com melasma, eu costumo deixar o vapor de ozônio um pouquinho mais longe da pele pra distribuir melhor esse vapor e ficar também menos concentrado no rosto. A pele com melasma, eu costumo deixar o vapor de ozônio um pouquinho mais longe da pele. E a pele com melasma, eu costumo deixar o esco. Música Após a extração, eu vou usar o aparelho de alta frequência para auxiliar na cicatrização da pele, na oxigenação e também para ter o efeito bactericida do aparelho. Música Agora eu vou fazer uma misturinha diferente. Eu vou usar a Calm Mask mais a Sensitive Mask. A Calm Mask é uma máscara que vai regenerar e restaurar a pele. Tem ectoína, que é um ativo que protege a pele do estresse ambiental, fortalece também a barreira de proteção. Tem vitamina B12, que tem propriedade calmante e regeneradora. E tem também o Neurofense, que vai atuar no sistema nervoso, aumentando a tolerância da pele a estímulos externos. Já a Sensitive Mask, ela vai melhorar a textura da pele, vai auxiliar também no clareamento e luminosidade, e principalmente na hidratação da pele. Essa máscara contém 25% de polidroxiácidos. Entre eles estão ácido maltobionico, gluconolactona e ácido lático, que juntos vão renovar a pele, mas sem causar irritação. Tem também a ação hidratante e fortalecedora. Tem 10% de niacinamida, que é um ativo antioxidante poderoso, que vai ajudar a proteger a pele contra os danos que são causados pelos radicais livres. Vai prevenir o envelhecimento precoce. E também tem a ação clareadora e anti-inflamatória, o que é excelente para a pele com melasma. Fora isso, tem o complexo antióxido, que é composto por ácido ferúrico, superóxido de desmutase, e o ácido elástico, para uma pele mais saudável e rejuvenescida. Eu aplico e deixo o produto agir de 10 a 15 minutos. Com essa misturinha, a paciente não relatou nenhuma ardência. Eu ainda estou em fase de teste usando só a Calming Mask, e quando eu usei somente ela, algumas pacientes até relataram a sensação de frescor, algumas disseram até que estava dando uma leve ardência. Então eu quero saber de vocês aí, quem já usou somente a Calming Mask na pele da paciente? Depois, basta remover com algodão, umedecida em água. Quase chegando no fim desse protocolo, agora com a pele limpinha e seca, eu vou aplicar o Dermatological Tônico, que é uma água termal dermatológica. Vai regular o pH da pele e repor os óleo-elementos. Essa água contém o Hydra A4, que é um complexo botânico, composto por ingredientes naturais. Extratos de algodoeiro, aveia, amor perfeito e aloe vera, que juntos tem ação hidratante, calmante e restaurador. Tem água da Ilha de Jeju, que é uma água termal proveniente da Ilha de Jeju, que fica lá na Coreia do Sul. Vai trazer mais refrescância e revitalização para essa pele. E tem o Xilitol, que eu já citei anteriormente em outros produtos. Borrifo na pele da paciente e eu espalho. Se vocês quiserem ajudar a permear, para secar mais rápido, pode usar também um ventiladorzinho. Agora, para finalizar a pele, eu escolhi o Lumina Serum, que foi desenvolvido para tratar as hiperpigmentações. Tem ação antioxidante, ajuda a modular a formação dos pigmentos na pele, reduz a tonalidade da mancha e traz mais luminosidade. Ele tem o Nopigmerim, que reduz a produção de melanina. Tem o Nano TGP2 Peptídeo, que promove regeneração celular, reduz os danos que o estresse oxidativo gera para a nossa pele. E tem também Palmaria Palmata, que é um ativo exossome de origem vegetal. Tem ação clareadora e antioxidante. É só aplicar a quantidade suficiente para o rosto todo e espalhar. Esse não precisa remover. Prontinho, limpeza de pele feita. Bom, já fiz a maior parte das minhas considerações durante a prática, em relação aos produtos, mas tem um ponto aqui que eu quero conversar com vocês. Eu fiz uma misturinha da Sensitive Mask com a Calme Mask, como vocês puderam ver aí. E aí, durante a prática, eu fiquei pensando, falei, nossa, não gostei muito dessa textura que ficou. Será que eu devo aplicar outro produto, né, para mostrar aqui para vocês? Fiquei pensando nisso e falei, não, vou mostrar o que deu essa mistura e falar o que eu achei a respeito. Gente, ao meu gosto, assim, não me agradou tanto, vamos dizer, porque eu achei que ficou muito aguada essa misturinha aqui desses dois produtos, tá? Mas, assim, resultado deu, deu super certo. Eu perguntei para a minha paciente no dia seguinte o que ela achou da pele dela, como que estava. Vou até ver se eu encontro para deixar aqui o feedback para vocês. E ela falou que estava macia, né, que estava hidratada a pele. Então, assim, fiquei insatisfeita, mas não sei se é uma misturinha que eu voltaria a fazer. Eu sei que, assim, eu tenho inúmeras possibilidades, então posso trazer outros vídeos aqui, né, para mostrar para vocês qual foi o meu raciocínio na hora de aplicar, o porquê que eu escolhi. Então, eu fiquei tranquila, eu falei, não, vou mostrar o que eu fiz, numa próxima eu mostro algo diferente. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual outra pele que eu deveria trazer. Uma pele com acne ou uma pele sensível, enfim. Vai da criatividade de vocês, me conta aqui embaixo, porque daí eu vou ficar de olho e trago para vocês, tá bom, para ajudar vocês cada vez mais. O vídeo de hoje, então, foi esse. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!